Opa galera, aqui na da Play, sejam bem-vindos a mais um episódio de Survival Craft Olha isso daqui, olha que loucura, o urso tá tentando comer os ovos, gente Vamos matar esse urso, vem cá urso, você vai morrer aí e toda a sua pele vai ficar aí dentro Ahahahahaha, deixa eu ver se ele comeu Ah bom, ah bom, ah bom, ele não comeu nada gente, tava doidinho pra comer esse urso Esse urso danado, bom que aqui também serve como trap, viu? O urso tava doidinho pra comer esse aqui, pronto, levou uma na bunda Bom galera, no episódio passado o que eu fiz? Eu mexi com a piscina e hoje eu falei pra vocês que eu ia estar procurando o nosso cavalinho bonito Vamos ver se a gente consegue encontrar E gente, se vocês não forem dar aquele likezão, cuidado, senão o urso pega vocês, hein? Deixa sempre aquele likezão, compartilha o vídeo pra ajudar o canal e bora lá, simbora, simbora pro episódio Ah, que sono maravilhoso, vou matar aqui você Vem aqui, volta aqui Ah, eu gosto só de ficar lá de baixo Bom galera, então bora encontrar Tá, eu vi que tinha um burro aqui Mas eu não quero burro Eu não quero burro, eu quero meu cavalo Mas antes de mais nada galera, a gente precisa de um local pra fazer, a gente precisa fazer o local pra onde vão ficar Olha só, tá tendo vaca Onde vai ficar o celeiro, o local onde o nosso cavalo irá se repousar Bom, eu tô pensando em fazer aqui de pedra mesmo, tá? Porque se eu fizer de madeira, é canseira e eu posso pintar Então, com esse negócio de pintar eu tô nem aí galera, tô nem aí A gente pode fazer aqui Será que dá pra vocês darem licença um pouquinho? Vou jogar isso aqui pra cá, porque aí pelo menos vocês vão pro outro lado, né? Para de ficar tentando comer as minhas coisas Ah, tô entendendo Toda vez esses bichos vêm pra cá, né? Opa, o que eu tô fazendo aqui? Vocês me fizeram girar de um jeito ruim? Pera aí galera, eu tenho que fazer alguma coisa bem provisória mesmo aqui Eu fecho aqui Aí vai ser onde vou deixar o meu cavalinho, o pocotó, o estábulo Vai lá vaca, vai, isso, boa vaca Vai Come ali a grama, mas saia daqui Porque eu não quero que vocês fiquem aqui Que é onde vai ficar o meu cavalinho Pera aí ó Vai, come pra lá, vai Come moço, vai pra lá Não quer que vocês fiquem aqui não Que bicho teimoso, gente Bicho teimoso Eu vou fechar aqui um quadradão mesmo Por enquanto, tá galera? Depois, mais pra frente A gente dá umas ajeitadinhas aqui Porque até a gente pegar o nosso cavalinho Vai demorar pra caramba E até lá já terminou o tempo do episódio É Pera aí, fechando aqui E também Eu acho que seria legal Porque assim, como eu fico em cima do cavalo É um, dois Eu acho que deveria ser um a mais Porque senão Vou bater o cabeção aqui em cima Um a mais aqui Acho que mais ainda pra cima, viu? Mais um pra cima Eu fecho aqui, ó Eu fecho pra cá E Coloco esse outro bloco Aqui O restante Seria legal se eu fizesse de furnitura Que eu pudesse abrir e fechar É... Ao mesmo tempo Ficaria muito mais fácil pra mim Ixi, acabou aqui, ó Eu tenho que pegar mais pedra ali Que tá fazendo Minha fábrica tá demorando pra fazer Porque ela tinha parado Com o pequeno probleminha que tinha É... pronto Beleza Eu vou fechar aqui Agora Vamos pegar Eita, tá tendo briga ali A treta, 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 treta Vamos matar tudo Vamos ajudar o burinho Burinho, burinho Ai, vai Cai, 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 cai Aqui, galera Deu, deu um pouquinho, tá? Vou até deixar aqui Isso, boa Agora vai ficar aí É... deixa eu ver se deu alguma coisa Oxe Se deu, hein Se deu Ai Ah, mas você tá querendo briga comigo, né? Você acha que é? Eu tenho aqui, ó Uma espada de diamante Né? Pare pra ti, não Vai, 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 vai Ah... Vou jogar aqui, galera Pronto Caiu lá É... burinho Foi salvo pela Nanda Foi salvo pelo Gomo Quase que você morreu, meu querido Aqui Eu vou traçar aqui Espero que aquele touro Não me acerte É... vai ser algo bem pequeno mesmo, gente Porque eu não quero algo grande Porque senão vai dar problema Eu tô fazendo tudo tão perto Vai que dá aquele slagzão Então é melhor Nossa, eu tô sentindo um cheiro de queimada Espero que minha irmã não tenha... Esteja queimando bolo Tá fazendo bolo gostoso aqui pra mim Quem gosta de bolo de banana? Espero que eu não tenha queimado ali Tá um cheiro Só eu consigo cheirar Aqui Ai! Sai, bicho! Eu falei pra você que aqui é meu lugar Não é seu, não Dá licença Você quer morrer? Beleza Eu te levo pra um lugar pra você morrer mesmo Ó Vem aqui Ó Ó Sabe o que eu vou fazer? Você quer isso aqui? Então vai lá pegar, ó Vai lá pegar Não deu certo, galera Deixa pra lá Ah não A vaca tá lá Vaca, 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 vaca Ó Fechando aqui Já Loguinho Aff Mas que bicho chato Morri Não, não morri Corre, 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 corre Corre, corre Enquanto é tempo Corre, corre Ai É Ufa Come aqui, ó Comeu meu ovo Ui Ele tá querendo me pegar Ele tá querendo me pegar Tá querendo me pegar Não Corre, corre, corre Corre Sai, touro Olé 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 Vem cá que eu te mato agora Vem cá, touro Touro Eu, touro Ixi Vão querer comer aqui, hein Os bichos vão querer comer toda a carne Olha lá, ó Tô de olho naqueles bichos ali Ih Sobrou nada É isso aqui pra me fazer meu churrasquinho ali perto da piscina Já preparando aqui pro churrasquinho, galera Deixa eu jogar aqui, ó Pronto Oxi Aí, beleza Joga ali pra eu não perder Vou terminar esse Nossa, tá difícil fazer isso aqui, galera Esses bichos nasceram do nada aqui Só falta nascer o nosso cavalinho Eu quero cavalinho Pronto, gente O que eu vou fazer pra colocar a cerca? Eu tava pensando em colocar uma cerca Peraí, deixa eu fechar aqui Hum, se bem que eu tava falando do teto, né Tem aquela porta ali do celeiro Eu acho que seria legal se eu colocasse aquela porta do celeiro aqui Até em cima Aí eu posso fechar isso aqui Fecha aqui Fecha essa parte E deixo só uma área pra porta Deixa eu ver se dá certo Um Um, dois Ixi, ficou ruim, hein Deu ruim aqui, ó Deu muito ruim Isso aqui ficou errado É, eu fiz os Um a mais Eu tinha que ter feito um a menos Prontinho, galera Dei os meus pulos Aumentei ali Mexi E agora sim Tá tudo ok Mas já tá quase anoitecendo Eu não vou arriscar Eu não vou andar por aí É, de noite Então Eu vou deixar aqui algumas coisas Ó Vou colocar isso aqui de volta Eu não vou precisar disso A nossa fábrica tá fazendo as pedras Eu vou dormir E depois Eu acho que tem mais chances Da gente pegar alguma coisa boa também É, só deixa eu dar uma conferida aqui Na parte de furitura Que se não me engano Tá bem aqui É, eu não sei qual que era Lembra que eu tive uns pequenos probleminhas? Então aí fica complicado Da gente saber direito Mas a gente pode fazer aqui também A porta, galera A gente pode usar aqui Cadê a furitura? Tá aqui E eu faço Mais um aqui Eu posso mexer com isso aqui também, tá? Eu faço a porta central Né, eu vou precisar da porta central Vou fazer várias dessas daqui Beleza Agora eu tô Ó, vou dividir Separar isso aqui E agora eu faço Bastante Dela virada Pro lado esquerdo Aí ó Vou fazer isso aqui Pra cá Ok Construir E também Eu vou fazer mais Do outro lado Ó, um Tá vendo aqui, gente? Tá certinho E Mais um pra cá Esse daqui Nossa Aqui dá pra gente fazer Bastante furitura, gente Ó, vou pegar aqui Cabos de energia Vou pegar tudo isso aqui E com esses aqui Eu vou traçar A furitura Essa daqui Que é a do meio Eu preciso de mais Ó, eu fiz bastante Dessa aqui do meio Tá aqui Doze dessa aqui E mais essa outra aqui Eu vou fazer umas Oito dessa daqui Conexão, tá? E Mais Umas quatro Dessa outra Ou seja, gente Eu posso colocar aqui Abrir e fechar E tá Nos trinques Prontinho, galera Já acordei Já mexi ali E vou colocar aqui A parte que eu falei pra vocês E eu espero Que eu consiga encontrar O cavalo mais fácil A partir de agora Ó, tem o burrinho O burrinho até agora Tá aqui Eu vou colocar essa parte Se não me engano Essa daqui Isso Essa aqui Essa Ui, ui, ui Pronto, gente Essa aqui é uma parede Eu vou colocar uma parede Aqui Aqui Pra colocar E ficar mais fácil Da gente Colocar a porta É, ó Coloquei errado ali O que aconteceu? Deu zebra Vou colocar aqui também Beleza Essa porta aqui Se não me engano É desse lado Pra cá Isso Aí eu coloco desse Mais esse E Pra finalizar Coloco desse lado E pronto Abriu E fechou A porta Onde o bicho Vai passar E ainda sobrou Gente Eu poderia colocar mais? Não Vou fazer isso não Deixa assim mesmo Depois, galera Eu pinto essa parte Pelo menos O cavalo Vai ficar preso Aqui Ele não vai sair É A partir de agora Tá super tranquilo Aqui pra ele Então é isso, galera Estou preparada Pra andar Por aí Eu estou com minha bússola Pra não morrer Não me perder Eu quero Andar por aquele lado Que eu acho Que eu vou ter Grandes chances Eu acredito Não é certeza Ó Tem um Um porco aqui Eu tô levando Até ovo Não preciso desse porco Eu não sei Se esse lado Tem grande chance Ou era do outro lado Que tanto de vaca Que isso Nossa Aqui tá spawnando Bastante vaca Será que eu vou demorar Bastante Achar O sorriso Eu quero O sorriso de volta Deixar o sorriso No cercadinho Quando eu precisar De andar por aí Pelo menos Eu tenho o meu cavalo Eu quero até testar Algumas coisas Com o cavalo Tirar o alvo Ó Tem uma árvore Pegando fogo ali Do outro lado Tomem cuidado Gente Aqui pega muito fogo Eu não quero ir muito longe Pra esse lado Eu acho que talvez Pro outro lado Seria melhor Olha isso Tá pegando fogo Tudinho Ah Tem um urso aqui Ó Ó Cuidado com o urso Ih Sai 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 Não Eu não quero ficar aqui não Vamos Descansa logo Quero passar aqui Tem até um leão Ali do outro lado Também que tá de dia E ele não Não vai querer Fazer nada comigo Quem que é aquele ali? É um leão? Olha É um tigre Eu tô achando Que nessa parte aqui Vai ser mais difícil Da gente encontrar Então Ah Já sei galera Aquele lugar ali Mais plano É muito mais fácil encontrar Eu acho Eu tenho uma leve impressão Vou aproveitar Eu tenho umas pedras aqui E vou colocar nessa área Pra nenhum bicho vir aqui E me ferroar Ó Ó Ó Tá vendo aqui? Peixe 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 Não é peixe Hum Tem ali Ó Deserto Hiena E agora Eu não posso andar muito Senão eu vou perder o local Eu tenho que encontrar logo Esse cavalo Vamos 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 Olha Tem um alce ali Ah não É o Gnu Esse aqui é o nosso amigo Gnu Eu acho que a gente tá indo Numa região onde É frio Tô vendo que tá um pouco Diferente Aqui ó Tem mais porquinho Ah não Brinca Não brinca Que lindo Galera Que lindo Lindo Dois cavalos Lindos Será que eu pego o branco? Eu tô achando que eu vou pegar o branco Galera Não sei se eu pego o branco Ou pego o outro Eu acho esse branco bonitão Eu tinha Aqui ó Vem cá cavalo Ahn Vamos lá hein Eu e você Você e eu Eu acho o branco bonito E aquele outro também muito bonito Mas Na altura do campeonato Nesse momento Tchau cavalinho Eu vou levar Nossa olha o raio caiu ali Tchau Eu vou levar esse daqui mesmo hein Ixi Será que dá pra me levar Esse daqui pra cá? Não sei Ele tá perdendo um pouco De velocidade galera Bom que a gente pega Ele toca Você pula Ahn O cavalo pula Da hora Vamos vamos Pula Pula Uhul Vai Que é tua Tafarel Que da hora gente Ele deveria ter arranjado Um cavalo há muito tempo Ui 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 Que que é aquilo ali? Uai Pra onde eu vou? Pera aí É pra cá? Eu nem lembro mais galera Deve ser pra cá Sobe 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 Ai 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 Tá tendo um monte de árvore Pegando fogo Socorro Uhul Eu me perdi Ah Tá aqui a bússola Não posso deixar Sem bússola Vai cavalinho Vai 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 Corre cavalo Corre corre Sobe Sobe aqui ó Chegamos galera Que coisa mais linda Mais cheia de graça É este cavalo Que vem Que passa Do doce Balança o caminho Do não sei o que Vai Entra aí logo Eu hein Que que é isso Vai Entra aqui Pocotó Pocotó Ah É minha Pocotó Eita Fica aí moço Fica aí Eu vou dar uma comida pra você Só pra você ficar feliz Tá Toma aí Fica aí Esse é o seu lugar Depois eu tenho que colocar Umas grades Umas coisas bem bonitinhas Pra você Eu até que encontrei rápido Uai Abre aí Vem pra cá Também O burro não vai entrar Não quero burro não Eu quero cavalinho Então é isso Galera A gente conseguiu Aqui O nosso cavalo Eu só vou pegar aqui Uma tintura Pra pintar ali Pra ficar mais bonitinho Senão fica feita Caramba Aquela parte ali A gente terminou Fez o cercadinho dele É Olha Tem tintura vermelha Acho que eu vou pintar Isso aqui agora Acho que vai ser rápido Galera Pronto galera Estou aqui de volta E Vou colocar aqui Pra fazer o nosso celeiro Também Igual o outro Branco aqui Vou borrar Tudo isso aqui De vermelho Bom que isso aqui É pequeno Fica muito mais fácil Da gente terminar Só isso que deu Fala sério Eu acho que não vai dar Tintura Então não Eu pensei que tinha Dois baldes cheios Vai acabar Galera Não vai dar Não vai dar pra Preencher aqui tudo Mas pelo menos Eu vou Finalizar Uma parte dele E pro próximo episódio Vocês verão Aqui mais bonitinho Tá Ui 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 Vaca Dá licencinha Terminei galera Nossa minha boa oportunidade De Galera Eu vou levar Essas vacas Lá pra lá Vaca Vaca Vou levar Tudo isso aqui Não tem o touro Vaca Vaquinha 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 Que que é isso É privilégio Galera Tá pertinho Aqui de mim Nem Ou então Eu levo elas ali Pra morrerem Somar Malvada Não Sai Aqui ó Ó Vaquinhas 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 Que que elas estão fazendo Ah Apareceu o touro ali Não Eu acho que eu vou desistir galera Deixa essas vacas pra lá Até eu levar lá Nem Que agonia Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou fazer o seguinte É Aí galera Coloquei ali Mas as vacas Estão olhando E não estão querendo cair Tá vendo Gente Eles estão tendo Nossa Tá bom Minha trap Não funcionou Tá vendo Eles olham ali E não quer cair Então trap assim Não adianta Esses bichos não vão cair Porque eles estão vendo Que tem a trap Bom galera Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Deixa aquele like Se não Aquele touro vai Atrás de você Aquele touro vai atrás Porque ele gosta Quando vocês deixem Aquele like Compartilha o vídeo Também pros seus amiguinhos Fale de mim Pros seus amigos Que ajuda pra caramba O canal E se você não for inscrito No canal Se inscreva Clica no avatar E aí Esquerda E assista os outros vídeos Abaixo Nos vemos no próximo Um grande abraço E fui